Olha, tem um monte! Aqui eu tenho vieira, mexilhão, camarão, capelinha, arenque, cavalinha. Eu vou usar tudo isso para alimentar as raias mármore, as outras raias e todos os tubarões zebra. Olha ela lá, tá pronta. Ela tá pronta. A gente tem uma raias mármore na Ocean Voyager. O nome dela é Cleópatra ou Cleopros íntimos. Ela tá bem aqui. Boa, garota. Oi. Oi. Ela já vai aparecer. A Cleópatra é uma raias mármore. Elas são encontradas nas águas mornas do Indo-Pacífico. Elas medem até 1,80m de um lado ao outro. Mas a Cleópatra ultrapassou isso e mede quase 2 metros. Uh, olha só que linda! A raias mármore tá relacionada como vulneráveis na lista vermelha da IUCN. Isso significa que a espécie está ameaçada pela poluição e pesca predatória. Interferência do tubarão-baleia. É como dar passagem pra um ônibus escolar. Cinco anos atrás, a Cleó teve quatro bebês raias. Bacon, tomate, alface e batatinha. Alface e batatinha foram levadas pra outras instalações. E a bacon e a tomate estão atualmente no nosso espaço de cuidado dos animais. Essa aqui é a tomate. Ela é a primeira que aparece aqui de manhã. Oi! A tomate adora cumprimentar a gente. Olá! E a bacon tá ali, ó. Ela é um pouco mais tímida, mas vai aparecer assim que a gente começar a dar comida. A bacon e a tomate estão aqui nos cuidados de animais porque elas eram bebês muito pequenas na Ocean Voyager, onde a exposição é muito grande. Tivemos que trazê-las pra um espaço menor, onde podemos cuidar delas. Foram trazidas pra uma das maiores piscinas que nós temos aqui. Tudo bem por aqui? A Cristina vai alimentar o jaguar hoje. Ótimo. É isso aí. Você vai treinar como dar comida pra tomate e pra bacon primeiro? Claro. Ótimo. Pessoal, tudo pronto pra alimentar os animais? Beleza. Eric, você vai dar a deixa com os pincões. Aproveitamos um comportamento que elas começaram a ter. Elas começaram a chegar na parede na hora da comida. Então, pegamos o alvo e decidimos associar esse alvo com o lugar onde elas ganham a comida. Nesse momento, a gente tem um som que sinaliza a comida. Usamos os pincões e batemos cinco vezes na borda. Acho que estão prontas. Colocamos os alvos na água e as duas sabem que devem ir até o alvo. E assim a gente pode alimentá-las bem no alvo. Quando ela chega aqui, eu só coloco a mão nela. Quando ela chega na parede. Desde que você fique com a mão nela, ela fica bem calma. A tomate é o primeiro animal que eu cumprimento quando chego aqui pela manhã. A gente passou por muitas coisas desde que ela chegou aqui. Ela me ensinou como treinar uma raia. Boa, menina! Elas cresceram ao ponto de precisarem ser movidas pra um espaço maior. Por isso, vamos levá-las pra Ocean Voyager, onde podem ficar com a mãe delas e vão ter esse espaço enorme pra poder nadar. A Bacon é um pouquinho mais tímida. Igual a mãe dela, né? É! Só que a pegadinha é que a Ocean Voyager é muito mais profunda e elas vão precisar reaprender as habilidades que aprenderam aqui pra que a equipe possa alimentá-las no tanque grande. Ela dá um tempo e espera até que tudo fique calmo antes de comer. Eu tô empolgada com essa mudança. É um processo. Eu oi, especialmente quando movemos um animal que pode pesar até 150 quilos. Mas eu tô empolgada e um pouquinho triste porque eu não vou poder mais dar oi pra ela todos os dias. Eu tô empolgada com essa mudança.